Então, essa questão da música romântica, então tem aí a temática profundamente pessoal interiorizada, proposta por Beethoven, mas também temáticas populares. Não se esqueçam disso. E isso vai vir também no neoclássico com aquelas composições para espetáculos de dança, que nós vamos ter muito. Então, nós temos aqui Chopin, Listing, Brahms, Tchaikovsky, Mendelssohn, que são aí compositores populares do romantismo. Levaram a ideia ao ideal romântico de Beethoven, deixando o rigor formal para escrever músicas mais de acordo com a emoção e também mais populares. Bom, temos o romantismo na literatura, do qual se a gente só precisa olhar um pouquinho, quem vai comentar de forma mais profunda com vocês, na aula vai ser a professora de literatura. Não sei se já chegaram a ver ou vão ver ainda, enfim. Bom, eu acho que vocês já viram, já que nós estamos meio atrasadinhos. Nós temos aí o romantismo na literatura, o Os Miseráveis do Victor Hugo, que é maravilhoso, gente, super recomendo que vocês leiam. Os poemas do Edgar Allan Poe, aliás, tem um filme sobre Allan Poe, que é muito interessante. Frei Luiz de Sorro, do Domingo Garré, esse eu nunca li, preciso ler. Depois, Goethe, com o Victor. Bom, vertentes mundiais do romantismo. Nós temos aí individualismo, o homem burguês deu livre expressão aos seus sentimentos de emoções mais íntimos. Fuga da realidade, a insatisfação com o mundo leva o romântico a fugir. Fuga para a natureza, para o passado, para o interior de si. E mesmo para o lado noturno da vida, para o misticismo sobrenatural, o sonho, ou a própria loucura, né, pessoal? Depois nós temos o nacionalismo. O nacionalismo romântico floresce e propaga a ideia de que cada povo é único e criativo. E expressa seu gênio na arte e tradições populares. Só que, assim, esse nacionalismo ainda vem com um certo rigor neoclássico. Então, as pessoas vão estar mais individualistas, mais egocêntricas, né? Ah, esse pessimismo, enfim. Bom, isso aqui eu já falei para vocês. E aqui, esse nacionalismo historicismo com obras brasileiras, né? Algumas obras brasileiras, aliás. Como Iracema, de José de Alencar. Termo romântico refere-se ao movimento estético ou, no sentido mais amplo, à tendência idealista ou poética de alguém que carece de sentido, objetivo. O romântico renega as formas rígidas da literatura, como versos de métrica exata, enfim. Então, gente, o romance se torna um gênero narrativo preferencial em oposição ao epopeia. Isso eu não vou comentar com vocês. Nós temos vários tipos de romântismo, assim como foi o neoclassismo barroco. Esse romantismo também toma um corpo diferenciado conforme vai avançando pela Europa e até mesmo aqui no Brasil, né? Então, nós temos um romantismo específico na Alemanha, um romantismo espanhol, um romantismo português, né? E também temos um romantismo brasileiro. Eu tô passando alguns aqui pra vocês verem, né, pessoal? O Júlio Diniz, com as Pupilas do Senhor Reitor. É bem interessante. É um livro muito bacana pra se ler. Inclusive, tem uma novela que foi feita no SBT em meados da década de 90, muito bonita, né? Que era inspirada nas Pupilas do Senhor Reitor. O romance Irassema. Que vai inspirar aquela ópera do Carlos Gomes. A ópera O Guarani. E aí uma filmografia indicada, que vocês podem estar assistindo, como As Sombras de Góia, Os Miseráveis, que é bem interessante, né? O Segredo de Beethoven, Ivanhoé. Esse aqui, Maria Antonieta, vocês podem assistir, mas ele é mais indicado pra vocês entenderem o que é o rococó, tá? Apesar de ter uma visão romântica, mas Maria Antonieta é super indicada porque toda a cenografia de Antonieta é rococó. Então é muito interessante vocês assistirem Maria Antonieta ou Maria Antonieta, pra vocês entenderem o rococó. Porque a vestimenta é muito rococó, a figurina é muito rococó. É uma pesquisa muito profunda no rococó, tá? Como diz a minha querida professora de arte, que Deus a tenha, Dona Alda Terezinha, ela falava rococó. Bom, isso aqui é só piadinha do romantismo, não vou passar pra vocês, tá? Bom, aqui eu vou fechar pra vocês esse slide. Bom, aqui eu vou compartilhar com vocês, pessoal, porque eu quero que vocês vejam um pouquinho sobre o costable. Então eu vou compartilhar duas telas com vocês. Uma dessa postila aqui, ela é mais antiguinha.